Quando Jair Bolsonaro foi dormir na noite de domingo, 30 de outubro, em 2022, ele já sabia que era um homem derrotado. Naquele momento, o vencedor das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva, tomava o rumo da Avenida Paulista, onde uma imensa concentração popular o aguardava. Era noite de festa. O dia seguinte, o último dia de outubro, foi uma segunda-feira. Bolsonaro não foi ao Palácio do Planalto. Não sairia do Alvorada, a residência oficial do presidente, por dias, por semanas. Naquele longo período de silêncio, duas notícias chegavam à imprensa. Uma de que Bolsonaro se recuperava de uma erizipela na perna, que não permitia vestir calças. A outra de que o presidente estava deprimido. Mas nós vimos muitas coisas nesse mesmo período. Brasileiros começaram a se aglomerar na frente de quartéis em todo o país. Pediam uma intervenção militar. Pediam por quê? De onde veio essa ideia? Um dia, o general Augusto Heleno estava saindo do palácio e um dos bolsonaristas, aquela turma do cercadinho, perguntou, bandido sabe a rampa? E o general respondeu, não. Foi no dia 18 de dezembro. Todo mundo em todo o país sabia exatamente a quem o bolsonarista se referia quando falava em bandido. Em menos de duas semanas, Lula iria subir a rampa. É assim. Vencida a eleição, primeiro de janeiro, sobe, veste a faixa, começa o mandato. Mas o general dizia, não, não vai subir. Como não? O que estava passando pela cabeça dele? Do outra feita foi o general Braga Neto, que deixou Alvorado. Um mês antes, 18 de novembro, uma moça do cercadinho se queixou das condições do acampamento, da falta de notícias. Vocês não percam a fé, lhe respondeu. É só o que posso falar agora. A moça insistiu. Eu sei, senhora. Tem de dar um tempo, tá bom? Mas dar um tempo pra quê? Bolsonaro, de fato, teve uma elisipela e talvez tenha ficado triste com a derrota. Mas o que sabemos hoje, graças aos depoimentos liberados na semana passada pela Polícia Federal por ordens do ministro Alexandre de Moraes, é que, deprimido e inerte à parte, que isso Bolsonaro não estava. Ele passou aqueles dois meses conspirando, desenhando o plano de um golpe de Estado que hoje conhecemos mais melhor. O que os bolsonaristas estão fazendo nas redes sociais nesse momento é bater em dois pontos sistematicamente. E ambos são falsos. O primeiro é para pegar desavisado. Só tem mentira espalhada pela imprensa porque tudo está sob sigilo. Mentira. Os depoimentos são públicos, arquivos PDFs divulgados pela Polícia Federal. A íntegra do que falaram as pessoas que depuseram no inquérito não tem nada de inventado. Tudo documento oficial. Ou seja, quem está dizendo que Bolsonaro planejou um golpe de Estado são o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica. Não só eles, mas inclusive eles. O segundo argumento, a segunda mentira, é que não havia golpe nenhum, nenhuma ilegalidade, apenas a discussão sobre declarar Estado de Defesa ou Estado de Sítio que são previstos na Constituição. De fato, a Constituição prevê a ideia de um Estado de Defesa. O presidente tem essa prerrogativa quando acontece alguma situação muito grave que ameaça alguma instituição da República. uma grande convulsão social que termina em violência, uma calamidade natural. O Estado de Defesa é decretado não no país inteiro, mas numa pequena região. Aí alguns direitos podem ser suspensos. A liberdade de assembleia, o sigilo de comunicação. Mas é uma coisa pontual. O presidente declara Estado de Defesa e, no máximo, 24 horas precisa submeter ao Congresso Nacional, que o aprova por maioria absoluta ou acaba ali na hora. Em caso de o Estado de Defesa não resolver o problema, pode-se decretar um Estado de Sítio. Aí é maior, tem repercussão nacional. Os problemas são dois. Não havia catástrofe natural ou confusão qualquer que justificasse a declaração de Estado de Defesa no edifício do TSE. Quanto mais Estado de Sítio. Porque essa era a ideia, tá? E a Constituição só autoriza a prisão de um ministro do Supremo se ela for aprovada pelos outros ministros. O decreto, aquilo que nos habituamos a chamar de decreto do golpe, não tem nada de constitucional. O que os golpistas estavam planejando fazer é outra coisa. É um truque bem antigo. Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, a nossa assinatura premium é o que faz do meio o que ele é hoje. Um experimento bem-sucedido de jornalismo digital independente, multimídia, gratuito. É ele que nos permite criar uma grade de programas no nosso canal no YouTube, cada vez mais robusta, desenvolver cursos com profissionais renomados e produzir conteúdo de altíssima qualidade. Para que o meio fique de pé, a gente precisa que você assine. Custa pouco e cria isso. Jornalismo que tem um só compromisso. Com a democracia brasileira. E esse aqui? Esse? Esse é o ponto de partida. Na madrugada do dia 2 de abril, em 1964, o presidente do Senado era um paulista, Auro de Muro Andrade, político das antigas. Ele tomou um microfone numa sesão conjunta de Câmara e Senado. A praxe é sempre essa nesses momentos. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. Ele comanda a sessão que acontece no plenário da Câmara dos Deputados. Exatamente onde é hoje. Vocês já ouviram esse instante, esse momento? Esse minuto e meio que vocês vão ouvir agora é o golpe de 1964. Esse é o exato instante em que o golpe se dá. Atenção. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira. Em que é mistério que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional, como poder civil, imediatamente, tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo. E a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem, assim sendo declaro vaga a presidência da República. Vamos prestar atenção? Quais as frases chaves aqui? O presidente da República deixou a sede do governo. Ele está falando de Jango, Jango Goulart. Esta cefalia obriga o Congresso Nacional a tomar a atitude que lhe cabe segundo a Constituição. E aí o lance final. Declaro vaga a presidência da República. Então o que está acontecendo? A Constituição de 1946, que é a que estava em vigor, previa três hipóteses de afastamento do presidente da República. A primeira, por óbvio, era a renúncia. A segunda, como hoje, impeachment. E a terceira, o fatídico artigo 85. É dele que o velho senador estava lançando mão. Se o presidente deixasse o país sem comunicar ao Congresso Nacional, a presidência seria considerada vaga. Jango não havia deixado o Brasil. Pegou um avião para o Rio Grande do Sul. Só isso. Estava em território nacional. Auro mandou essa de deixar a sede do governo. O que é deixar a sede do governo? O Palácio do Planalto? Brasília? O presidente se locomove livremente pelo país inteiro. No dia nove de abril. Aí, no dia nove, foi publicado o ato institucional de número um. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Essa é uma das primeiras frases em destaque do Aayun. Um golpe de Estado exige a ruptura da Constituição, mas uma ruptura que no discurso pareça legítima sem selo. E, na sequência, a instauração de uma nova ordem legal. Ou seja, o novo governo é constituinte. Ele faz constituição. Estamos em uma nova ordem jurídica. O Congresso jamais votou a vacância da presidência e a justificativa inventada pelo presidente do Congresso não estava na Constituição. Mas ele falou que estava, fechou seu microfone, cortou os microfones no plenário, mandou apagar as luzes da Câmara e, ó, saiu às pressas. Pronto. Golpe dado. Um deputado ainda teve a chance de dar um burro na cara dele. Por que a minuta golpista, essa que todo mundo viu e que a polícia encontrou na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é chamada de minuta golpista? Minuta é uma versão inicial, o rascunho de um documento. Em geral, usamos a expressão para um rascunho de um documento jurídico. Diferentemente do I1, é muito mal escrito. Acontece. O jurista golpista do Estado Novo e de 1964 era Chico Ciência, Francisco Campos. Um dos juristas mais brilhantes da história da República. E um golpista compulsivo. Se meteu em todos. Foi a cabeça jurídica de todos os golpes do século XX. Ainda não está claro quem escreveu esse lixo novo, mas não era nenhum Chico Ciência. Era uma coisa mais nível Felipe Martins mesmo, tá? Uma das novidades que conhecemos agora é que os comandantes, tanto do Exército quanto da Aeronáutica, confirmaram que esse documento foi apresentado a eles por Jair Bolsonaro. Pode ser muito mal escrito, mas o padrão é o mesmo. Quer ver? Olha esse parágrafo aqui. Outras vezes as coisas ficam meio confusas. Precisa ler duas vezes para entender. O essencial é essa ideia aqui. Os ministros do Supremo não podem desvirtuar a ordem constitucional. É, não podem. O problema é que o trabalho deles é definir o que a Constituição quer dizer. Se eles falam que é constitucional, constitucional será. Se dizem que não, não será. A frase do velho Rui Barbosa já deixava isso claro, tá? O Supremo é quem erra por último. Mesmo que sua decisão seja considerada errada por alguns, é a palavra final a respeito da Constituição. Percebem o truque? É um documento que afirma ser constitucional rompendo a Constituição. Nós vamos prender um ministro do Supremo porque ele rompeu a Constituição. Nós vamos declarar vaga à presidência da República porque o presidente abandonou a sede do governo. Algum desses fatores está previsto na Constituição? Não. É um fingimento. É a esse fingimento que chamamos golpe de Estado.